Não foi feita nenhuma discussão com as escolas, com os professores, com os alunos, com a comunidade. Uma discussão que explicitasse um diálogo e uma transparência administrativa mostrando realmente quais são os fundamentos e quais são as razões que pudessem estar balizando essa proposta de reorganização. Nesse sentido, com as 94 escolas que seriam fechadas nessa proposta, nós tivemos, por parte dos alunos, realmente, um exercício da sua cidadania. Porque fechar as escolas sem a discussão, sem o diálogo, é um descaso, é um desrespeito à vida dos alunos, dos professores e dos funcionários. E nesse exercício, nessa resposta de ocupação, eu a considero como uma retomada num espaço que é público. A escola é um espaço público, independente de políticas governamentais, políticas de secretaria de Estado, onde os principais atores, os principais protagonistas, que são os professores, os alunos, que vivem e convivem naquele espaço, foram consultados. A escola é muito mais que um prédio. A escola é um território de identidade. A escola é onde as pessoas formam seus valores, suas ideias, a sua cidadania. Então, eu vejo como extremamente salutar essa retomada dos alunos, dizendo, olha, esse espaço é nosso. Nós não podemos ser colocados de um lugar para o outro sem que nós participemos desse debate e desse diálogo. E acredito também que a ocupação tem se dado de uma forma, no sentido de palestras, de teatro, de circo, de discussão, onde os alunos mostram o seu protagonismo. No sentido de dizer, nós podemos também nos organizarmos, nós podemos também coordenar a nossa vida e o nosso espaço. E isso eu atribuo, a questão também é um fenômeno da comunicação, porque não foi através da grande mídia que houve a divulgação. Foi através da internet, dos grupos de WhatsApp, que a grande mídia só entrou depois, depois que as escolas estavam ocupadas. Então, eu acho que isso, nós vamos ter que fazer uma releitura, porque os alunos, ao realizarem essa questão da ocupação, eles nos mostram que a gente pode reinventar a escola, reinventar o espaço onde nós nos formamos. Outra questão é a questão de uma gestão democrática, de uma transparência administrativa, ela envolve diálogo, ela envolve articulação e ela envolve a participação efetiva de todos os alunos, professores e funcionários na construção e na implementação das políticas públicas de educação. Então, eu acredito que realmente essa questão dessa proposta de reorganização, ela já foi um erro desde a sua proposição, que a concepção não está clara, a gente pode até ter alguns indicativos, mas não há uma fundamentação, apenas questões vagas no sentido de uma melhor adequação à demanda e a baixa procura da população pela escola pública. Acontece que o espaço de formação é um direito, é assegurado na Constituição Federal, a escola como um espaço, é um direito público fundamental de cidadania. Essa questão de você aplicar a economia nos recursos públicos, em termos da educação pública, existe uma tendência de uma desresponsabilização da esfera estadual com a educação pública. E isso pode ocorrer em um movimento de uma maior, ou de uma intensificação da privatização do ensino. Então, é a leitura que eu faço, realmente. Além desses estudos dizendo que seria um melhor atendimento à demanda, ou uma melhor adequação da faixa etária, eles não são suficientes, pedagogicamente, academicamente, para dizer que realmente os alunos não podem conviver no mesmo espaço. Se você pega o ensino fundamental, que tem os anos iniciais e os anos finais, essa convivência, eu não a vejo na construção da identidade das crianças e dos jovens, eu acho que a diversidade das idades é um fator positivo, não um fator negativo, no sentido de as pessoas se educarem em diferentes momentos, dentro, e aí toda uma reorganização da escola, um pode funcionar num horário, o outro no outro horário, a questão de você pode separar pedagogicamente, academicamente. Isso não implica que seria, não vejo como isso seria algo negativo em relação à convivência de crianças e de jovens de diferentes etapas no mesmo contexto. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL